Vamos para Santa Rita, acompanha comigo a situação de Santa Rita no vídeo também, enviado por um telespectador que mostra, olha o buraco, cratera né? Isso aí é no bairro Vidal de Negreiros, nas imagens dá pra gente ver esse buraco e beirando ali ó, um poste, mas vai cair gente, é certo, aí já é certo, vai desabar tudo, meu Deus! Não gente, quando ele mandou esse vídeo de manhãzinha cedo, não tava desse jeito não, ó, já aumentou, atenção aí você de Santa Rita, Prefeitura de Santa Rita, olha que cratera, olha que perigo, isso é lá no Vidal de Negreiros em Santa Rita, tá? Atenção Prefeitura de Santa Rita, pra dar uma passada aí urgente, antes que esse poste caia, o buraco aumente e alguém se machuque, tem a rede também ali ó, de água que passa, é o fim de uma rua né gente? Quando acaba a rua que vai começar ali ó, aquela parte escampada, aí começa o buraco, vai engolir tudo, que isso? Atenção Santa Rita, aproveitando que eu tô falando de Santa Rita, mandar um abraço aqui pra você de Santa Rita que tá assistindo a gente, recebi aqui a informação de que a audiência tá muito ligada lá no nosso tambal da gente, no nosso povo na TV, mandar um abraço aqui pra turma da Evaristo, da I3S, Saulo e Xavier, que está me assistindo agora e fazendo aniversário, feliz aniversário Xavier, obrigada pela companhia e pela audiência, alô Santa Rita! 11h53